Tô aqui no Insane agora, guys, e a nossa meta é pegar as skins de premiação do nosso clã da Faceit. Nosso clã da Faceit nesse mês de agosto premiou. Foi uma M9 freehand, uma baioneta freehand, Falcon freehand, Gutt freehand, Shadow Daggers freehand e mais 5 luvas. E mais 500 mil Faceit points. Dá coisa de 500 dólares, mais ou menos. Nosso clã premiou em mais de 15 mil reais de jogadores que ficaram no top 20 players do mês. E a gente precisa criar a temporada 5. Então estou aqui no Insane agora para tentar premiar esse mês com skins aqui do Insane. Lembrando vocês, se você assistir esse vídeo e gostar do Insane, link do Insane está na descrição. Utilize o código SAULO aqui embaixo, tá vendo que ele te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. E o cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos. Primeiramente, a gente precisa fazer a fézinha. É no verde e é na arminha. Verde e arminha. Na roletinha. Já não veio. Se a gente ganha no verde, a gente ganha 700 dólares. Se a gente ganha na arminha, a gente ganha 350 dólares. Ih, eu não apostei na arminha. Ainda bem. Também não veio a arminha. E basicamente o Provébile Fera aqui da roletinha do Insane é bem good. É feito pelo random.org. Ele sorteia um número em 15 números. Do 1 ao 15. É super fácil verificar o Provébile Fera aqui do Insane. E aí, se você quiser verificar, você só clica aqui em cima que vai abrir lá o random.org. Agora, eu vou falar exatamente o número sorteado. Pega a visão. 1, 2, 3, 4... É, buguei. É, 14. O 15 era a arminha preta. Mano, eu vou dos 50 aqui, 50 aqui. Eu vou meter 350 no preto, guys. Olha só, 3 preto, 4 vermelho. Agora é preto. Agora é preto. 100% preto. Preto! God. Bora, clã. Vem vermelho. Ai, o Gaeski entrou no vermelho. Pesou, pesou. Pesou nada. God, God. Confia na caldo, saulão, Gaeskizada. Na minha lógica, vem outro vermelho agora. Vem outro vermelho agora. Então, eu vou entrar. Vou entrar no vermelho. Eu vou no preto. Ai, não deu tempo. Não deu tempo de entrar, não. Então, tá lá. Estamos torcendo pela arminha ou pelo verde. E veio o preto. Agora é vermelho. Irmão, vou meter ficha. Eu vou meter ficha nesse vermelho. 600 dólares no vermelho de maluco. Puta merda. Que merda eu fiz. Aqui acabou. Aqui é vermelho. Guys, vermelho. 400 dólares. Uf! Tem que vir esse verde aí pra dar uma salvada. velho. Porra, eu vou ter que apelar pro Mainz. O S de saulão, velho. Bomba. Guys, e se a gente for aqui? Aqui. Aqui. E aqui. Mas e se a gente sacar? Dava pra fazer o S. Porra, na moral, eu vou brincar com um valor menor. Colocar 10 dólares. Eu vou tentar fazer o alvo. Faz o alvo. Mano, o alvo é difícil? Ah, bomba, canalha. Eita, cliquei errado. Ah, não. Agora a gente vai ter que fazer o X aqui no meio do alvo, né? Uh! Peguei. No! Caramba, guys. Dava. Mano, e se a gente tentar agora uma loucura feroz? São quantos slots? 25. Temos que colocar 24 bombas. Tentar acertar no alvo. Meu Deus, olha onde tava. Dei. Nossa, eu mudei pro da diagonal. Era da direita. Dei. Ah, não dá. Isso aqui é muito difícil. É o mais difícil que tem. Esse aqui não vai, não. Eu acho que esse aqui é mais difícil que o alvo, velho. Oh! Ah lá, 10 dó virou 241. Tá bom que a gente tentou várias vezes, né? Mas ainda deu lucro, cipá. Mano, eu vou na teoria. O raio cai duas vezes no mesmo lugar. Ai, Saulo, como assim? Aonde está o diamante? Eu vou de novo. Meu Deus. O raio cai duas vezes no mesmo lugar. Guys, é o seguinte, né? Começou com 2 mil dólares. A gente tá brincando aqui, mas nós perdeu 900 dólares. Tava pior antes. Antes tava pior, mas nós perdeu 900 dólares, velho. É duro. Mano, a gente chupou o passe. Chupou várias caixas do passe, inclusive. Merda. Eu vou abrir assim, ó. Lá no Invent e descobre o que que veio. Ganhamos o... Ó, 1.107. Caralho, ganhamos quase 100 dólares. Na verdade, ganhamos 80 dólares. Um pouco menos de 80 dólares. Legal, de graça. Roletinha, 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 roletinha. Tá na hora de pagar o verdinho. Vou assim, ó. Para, 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 para! Vamos, clã! Tá lá 2.500 dólares. Recuperamos, foi tudo. Ainda estamos... 500 dólares do no lucro! 100 dólares virou 1.400. E agora? Eu queria ganhar 1.000 dólares. Tem umas caixinhas aqui também. Caixa da cobra. Apagou. Será que a gente estoura no norte alguma vez? Até agora nenhuma pagou. Não tem faca, tem faca. 32 dólares. 1 dólar, meu Deus do céu. Vê a piora. Nossa, de novo. Vê a piora. Nossa, de novo. Sequência de abalo. Tem alguma outra caixa? Olha aqui do careca. Nossa. Bem-vindo ao clube, meu irmão. Nossa. Nossa. Isso aqui é uma merda. O que do diabo vocês estão fazendo? Outro víctima. Olha o som dessa porra, Saulo. Ué, mas o som que é o bom ali, não é? Mano, a gente perdeu quantos dólares nessa brincadeira? A gente perdeu uma grana tentando fazer essa merda, né? E se a gente vier no upgrade? Mano, peguei 1.000 dólares aqui. Vou tentar fazer essas skins aqui virarem o que a gente está querendo. Ai, Saulo, o que a gente está querendo? Eu também não sei. Ó, a skin top do mês. Uma carambite, velho. Bora botar uma carambite de skin mais top do sorteio ali, mano. 17% de chance de dar bom esse adesivo Titan de 100 dólares virando essa carambite. Deu ruim. Carambite Boreal Forest. Deu ruim. Carambite Boreal Forest. Deu ruim. Aqui dá pra ver aqui o Provébile, tá vendo? A gente precisa do 83. Veio 66. Ah, 73, velho. 95 pagou. Deixa eu ver agora. Vou aqui, ó. 34% de chance de dar bom. Ai, deu ruim. De novo. Ai, deu ruim. De novo. Aqui pagou. Nossa, e pagaria no 5x, né? Mano, voltamos pra 2.000 dólares. A gente estava 500 dólares pra cima. Agora a gente está aí elas por elas de novo. Certo. Eu preciso ficar 1.000 dólares pra cima pra pegar 1.000 dólares em skin pra sortear aí pra você. Um pouco mais de 1.000 dólares, né? Tem que ser uns 1.500 dólares. Mas 1.000 dólares tá suave. Irmão, aqui eu vou meter o louco. 500 dólares no vermelho. Veio preto. A win vermelho pra recuperar, salão. Ufa. Eu dei a win. Dei a win e deu bom, velho. Graças a Deus meu. 200inho no... Vermelho. Sequência de vermelho, fam. Tá bom. Legal, 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 legal. A arminha vermelha pagou tanto 400 dólares aqui quanto 350 dólares aqui. Legal. Mano, sequência de vermelhão, né? Sequência de vermelhão, sequência de vermelhão. Mano, falar truco, vocês... Eu tô achando que eu vou meter o pé, velho. Mano, o seguinte, a gente entrou com 2.000. Estamos saindo com os mesmos 2.000. Só que a gente teve a oportunidade de sair no lucro. Assim como a gente também teve a oportunidade de sair ripado. E eu acho que eu vou pegar aqui uma skinzinha, velho. Vou pegar aqui alguma... Uma skinzinha? Não, vou pegar as skins e boa, tá ligado? A gente fez um monte de conteúdo aqui. Ficamos no 0x0. A gente upou nível? A gente upou nível. Não vamos sair no 0x0 nada. Vamos sair melhor. Vamos sair melhor. Ó, abri aqui. A gente tá com 2.000 redondo. Vamos ver. Saímos com 2.037. Não vai ter como. Eu vou ter que ir no verdola, velho. Arminha preta, arminha vermelha. O verde tá vindo. O que que eu falei? O que que eu falei? Tá, whatever. Não foi o verde. Mas tá bom. Vai lá, saímos 200 dólares no lucro, então. Vamos começar a pegar as skins aqui pro sorteio. Pro sorteio não, pro prêmio. Lá da Face City. A começar por uma plaquinha. Pra ser, assim, a melhor do... Do primeiro colocado. Mano, pode ser uma Carambit Forestry de Pet FT. E aí, depois, a gente vai na temática Forestry de Pet. O primeiro lugar leva Carambit. O segundo lugar, uma baioneta. O terceiro lugar, uma esqueleton. O segundo leva esqueleton. O terceiro, a baioneta. Legal. Aí, o quarto lugar. Dá pra levar uma Kukri. Não, tá muito caro isso aqui. Vai faltar saldo se a gente for nessa pegada, velho. Na verdade, o que que dá pra gente fazer? Dá pra gente colocar a baioneta pro segundo. Colocado ou a esqueleton. Eu acho a esqueleton mais legal. Então, vou pegar a esqueleton. Aí, eu vou pegar pro terceiro colocado uma Classic. Só aqui já deu mil dólares de premiação. Aí, agora, a gente desce aqui. Dá pra gente pegar uma Ursus. Uma Falcon. Então, já tem cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez com a luva. Cê é louco. Premiação recorde lá do clã da Faceit. E a gente bota é tudo pro bolso. Terão dez premiados com skins e mais dez premiados com Faceit point. Já começou a chegar aqui as skins. Carambit já chegou. A Paracord já chegou. Tudo aguardando o vendedor. A Ursus já chegou. Tudo field tested. Ou seja, tudo skin bonita. A esqueleton chegou também. Ganhamos dez facas hoje, guys. Sobrou 500 dólares. Eu quero ver o preço de tudo isso aqui lá na Steam, hein, velho. Olha essa carambit, velho. Que top. Float 0.35. Float nem veio tão bom, mas é top essa carambit. A esqueleton veio com float 0.33 também, mas não tem desgaste nenhum. A Ursus também veio com float 0.27. 0.15. Caralho, essa daqui tá minimal wear. Tá lá, já chegou todas as dez skins. Pra vocês verem aqui, aqui no Insane ganhou, retirou. Coisa linda, perfeita. E tá lá, guys. Vamos fazer a somatória aqui de quanto que valem essas skins que ganhamos hoje. E de quanto vai ser a premiação em skins mais Faceit. 8.140 preço buff. Agora eu quero ver preço Steam. 4.367 mais 736 mais 846 mais 1.531 mais 720 mais 642, 844, 622, 646, 904. 11.858 reais em skins. Mais 500 dólares em Faceit Points, mais 2.800. Isso dá praticamente 15 mil reais em premiações no clã nesse mês de setembro. Essa luva aqui é super decente, hein, guys. Flute 0.35, legal. Luvinha, gut, shadow, classic, navaja, falcion, skeleton, ursus, paracord e carambite. No mês passado a gente conseguiu fazer de uma skin um pouco melhor Ultraviolet. Porém, mês passado eram 5 Ultraviolets e 5 luvas que é bem mais barato do que essas facas, entendeu? Então esse mês a gente fez diferente. Vão ser 9 vencedores de facas e 1 vencedor de luva. E essa luva, inclusive, que é mais cara. Ela é 900 reais. Perfeito. E agora eu vou pro tudo ou nada, irmão. Não tô nem vendo. Vermelho! Preto! Eu devia ter ido no preto. Eu devia ter ido no preto, véi. Tá bom, velho. Mas se a gente for ver pra esse Steam, a gente sacou 12 mil reais. 12 mil reais em... Tá 2.138 dólares. Então a gente tava com 2 mil, sacamos 2.138. Tá bom que é valor Steam. Pô, se tamo aqui no Insane é pra ganhar skin, velho. Se bem que aqui no Insane tem como sacar via cripto também, caso você queira. Insanizada. O link tá aí na descrição. Cupom Saulo te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. Cupom Saulo 30 te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. E ainda tem o sorteio mensal do Insane, hein, gás? E no mês de agosto foi uma Alpe Desert Hydra de 12 mil reais. Nesse mês de setembro eu ainda não sei qual skin vai ser. Mas com certeza vai ser uma skin top também. Você depositando vai poder participar. Insanizada. Link na descrição. Tamo junto. É nóis. E aí E aí E aí Tchau, tchau.